Olá, seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de hoje de Sistema Nervoso 2, Sistema Nervoso Periférico e os Reflexos. Então, o Sistema Nervoso Periférico, que são também chamados de SNP, o Sistema Nervoso Periférico é dividido em dois. Ele é dividido em SNP somático e SNP autônomo. Vamos ver um de cada vez? O SNP somático ou SNP voluntário tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Ele é constituído por fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. O corpo celular de uma fibra motora de SNP voluntário fica localizado dentro do sistema nervoso central e o axônio vai diretamente no encéfalo ou na medula até o órgão que inverno. Então, a gente tem no caso agora os nervos. Antes de falar dos nervos, vale ressaltar que no sistema nervoso periférico, principalmente no somático, é constituído por nervos e glângulos nervosos. Existem dois tipos de nervos periféricos. Os crânios, que são 12 pares, que partem do encéfalo, e os raquidianos, que são 31 pares, que partem da medula. Os 12 pares dos nervos cranianos atuam sobre os músculos que movem a cabeça e a face e trazem sensação dos órgãos do sentido. Já os 31 pares dos nervos raquidianos, trazem estímulos da pele e dos órgãos viscerais, nervos sensitivos, e levam a estímulos para a musculatura do corpo, nervos motores. Então, vamos saber logo o que são esses nervos, qual é a função dele, por que ele está ali. Os nervos são um conjunto de fibras nervosas, axônios ou dentriotos, que envolvem o tecido conjuntivo com vasos sanguíneos que nutrem essas fibras. Os nervos são divididos em sensitivos, motores e mistos. Os sensitivos são aferentes, os motores são eferentes e os mistos são formados por fibras motoras sensitivas. Então, as fibras nervosas sensitivas levam os impulsos do ambiente externo, pele e interno, órgãos, até o sistema nervoso central. Este impulso passa pela pele, substância branca da medula, e chegam ao encéfalo, onde são interpretados. As respostas às fibras nervosas motoras transmitem expulsos do sistema nervoso central até o local estimulado, como os músculos. E o sistema nervoso periférico autônomo? O sistema nervoso periférico autônomo, ou visceral, tem por função regular o ambiente interno do corpo, assim, controlando a atividade do sistema digestivo, cardiovascular, excretor e endócrino. Ele contém fibras motoras, que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos lisos das vísceras e à musculatura do coração. Então, esse é o sistema nervoso periférico autônomo. E o sistema nervoso periférico autônomo simpático e o sistema nervoso periférico autônomo parasintático, que são os dois tipos que nós temos. O sistema nervoso periférico autônomo é dividido em dois ramos, simpático e parasintático, que se distingue tanto pela estrutura quanto pela função. Quanto à estrutura, os ramos do sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasintático diferem pela localização dos grângulos em vias nervosas. Então, observando a imagem, nós temos o parasintático e o simpático, onde cada um deles agem. Observemos a morfologia. Lembrando que nas pupilas, no simpático, dilata e nos parasintáticos, contrai. O estômago, no simpático, paralisa e no parasintático, excita. O intestino, no simpático, paralisa e no parasintático, excita. A bexiga, no simpático, relaxa e no parasintático, contrai. O útero simpático, relaxa e o parasintático, contrai. O coração simpático, acelera, taquicardia. E o parasintático, retarda, bradicardia. Os vasos sanguíneos, contrai. No simpático, a pessoa fica pálida. E no parasintático, dilata, a pessoa fica vermelha. Então, essa é a diferença básica do parasintático e do sintático. Devemos destacar que o sistema nervoso simpático transforma o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos em glicose, liberando-a no sangue. Algumas fibras do sistema nervoso simpático estimulam também a medula adrenais, que produz adrenalina e noradrelina. Esses hormônios reforçam a ação do sistema nervoso simpático, aumentando a duração do estado de alerta e a resistência física. Desse modo, o organismo se prepara para enfrentar as situações de perigo. Então, só resumindo, as complexas redes do sistema nervoso central estendem-se desde o cérebro até a medula espinhal, a fim de cobrir todas as partes do corpo. Os nervos do sistema periférico conduzem nos dois sentidos. As mensagens são levadas ao cérebro, nervos sensitivos, onde são interpretadas. Depois disso, o cérebro manda instruções para os órgãos e tecidos, nervos motores, e que nos permite reagir. Então, agora vamos falar mais sobre os reflexos, como são o funcionamento. Em um ato de reflexo, atua um órgão sensorial, a pele, olhos, ouvidos, ligado a neurônios sensoriais ou aferentes, que comunicam-se com a medula espinhal por uma raiz dorsal. No interior dessa, fazem sinapses com os neurônios associados, que por sua vez fazem sinapses com neurônios motores ou eferentes, cujos axônios saem da medula por uma raiz ventral, comunicando-se com os órgãos efetor, que executam uma resposta ao estímulo recebido, como músculos e ou glândulas. Os reflexos, um arco reflexo envolve três componentes básicos. E quais são esses três componentes básicos? O receptor, as vias de condução nervosa e o efetor. O receptor, responsável pela capacitação de estímulos que desencadeará o ato do reflexo, ou seja, são terminações nervosas capazes de perceber qualquer uma das sensações corporais usuais, como tato, pressão, olfato, visão e etc. A via de condução nervosa, formada pelos neurônios sensitivos ou eferentes, que transmitem informações para o sistema nervoso central, medula e encéfalo, e a partir dele, por meio de neurônios motores ou eferentes, para os órgãos efetores. Já os efetores, pode ser um músculo esquelético ou mesmo um órgão interno, como por exemplo, glândulas que reagem a características do ato do reflexo. Os reflexos podem ser classificados em simples e complexos. Um reflexo simples, como um patelar, é aquele que envolve um pequeno número de neurônios, enquanto o reflexo composto envolve o maior número de neurônios. Então, os reflexos patelar, que um exemplo seria um martelo no joelho, envolve somente dois neurônios, sensitivo e motor. Não existem os neurônios de associação, por esse motivo é conhecido como reflexo simples. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos o sistema nervoso periférico e os reflexos. Obrigado por assistir. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no seu coração e até lá!